Uuuuh! 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 Vivo vagando dias e noites E meu destino é viver sofrendo Trago em meu peito uma água profunda E pra esquecer só mesmo bebendo Amei com loucura uma falsa mulher Que hoje sorria ao viver vencido Maldigo a bebida que aos poucos consomem A vida de um homem que foi traído Preciso vingar-me De quem é culpado deste meu tormento Depois então feliz estarei E aguardarei o meu julgamento Se for condenado por ter me vingado de quem me enganou Ficarei contente quando disser Este é criminoso porque se vingou Ouuuh! 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 Ouuuh!